Oi gente! Olha o que acabou de chegar aqui em casa! Olá amigos do Velocidade Onboard, sejam muito bem vindos de volta ao meu canal! Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre os novos equipamentos para o canal e esses novos equipamentos para o canal eles têm um motivo né? A gente tinha aqui no canal bastante equipamento, levamos bastante coisa para o brasileiro né? Eu tinha uma câmera filmadora, uma 360 e uma GoPro 9, câmeras que me atendiam muito bem que até acabei usando pouco em algumas situações a 360, coisas que a gente não dá tanto valor enquanto a gente ainda tem né? Mas infelizmente no final do ano passado, aqui na cidade de Campinas né? Que é onde eu moro eu tava indo num bar à noite e acabei deixando a mochila com essas três câmeras dentro do carro e estouraram o vidro do carro e levaram as três câmeras então acabei ficando sem nada, eu tinha uma GoPro bem antiguinha, uma GoPro 3 aqui comigo que ainda faz às vezes aí, vocês podem ter visto que talvez os últimos onboards aí tenham saído um pouco mais tremidos de novo mas não é uma câmera que atende mais tanto, acho que o visual na internet começou a se acostumar com câmeras muito melhores então hoje chegaram, hoje não né? Mas eu comprei, como eu comprei tudo na Amazon de vendedores diferentes acabou demorando um pouco para chegar tudo, então eu esperei chegar tudo até ter tudo aqui de uma vez para conseguir fazer o vídeo para vocês Então, os novos equipamentos, basicamente o novo equipamento e seus periféricos né? É uma GoPro 11 Já explico o porquê, a 11 e não a 12, a diferença de preço é muito pequena poderia até ser justificável comprar a mais nova né? Mas eu vou te dar um bom motivo, especialmente para a gente que usa esse tipo de câmera em velocidade, né? Quem faz motocross, quem anda de kart, corre de carro e tal então eu vou explicar porquê que eu peguei a 11 e não a 12 Um cartão de memória com alta velocidade de processamento de dados isso aqui é muito importante, tá? Porque às vezes a gente tem uma GoPro e usa qualquer cartão e às vezes a gente pensa que a câmera que está travando e na verdade é um cartão que não tem tanta capacidade de armazenamento de dados especialmente se você está usando em 4K, em 2K, 0.7 e tal Se você filma em Full HD, pode ser que você não note tanto esses problemas mas se você usa resoluções mais altas e taxas de quadro mais altas né? Então 60 frames, 120 frames que essas câmeras fazem muito bem então isso pode acabar travando por causa do cartão então não necessariamente é um problema da câmera, tá? E por último e não menos importante uma tacada um pouco audaciosa que é um kit de suportes para GoPro os mais variados possíveis que são claramente não originais mas custou sem mango então eu achei que valia o risco eu não uso suportes muito megalomaníacos então eu precisava na verdade de sapatas curvas e sapatas retas para colar nas superfícies que eu vou encaixar a GoPro e alguns outros que eu achei interessante aqui outros que eu posso usar em vídeos que não sejam necessariamente pro cart mas achei interessante pegar esse kit e sinceramente não abri até agora eu abri o saco só para ver se tinha vindo mas está tudo embaladinho ainda, bonitinho vou abrir com vocês para ver se realmente vale a pena ou não, tá? Bom, primeiro por que eu comprei a 11 e não a 12? Por um motivo muito simples elas não têm uma diferença tão grande do que elas fazem, né? mas a 12 não tem mais uma coisa que até a 11 existia que a justificativa da GoPro é um pouco ridícula, né? mas a 12 não possui mais GPS integrado na câmera então quer dizer que você não consegue mais com tanta facilidade colocar os gráficos de velocidade, de força G de força G eu acredito que sim mas velocidade, mapa, esse tipo de coisa não é mais nativo da GoPro 12 até a 11 existe então eu escolhi a 11 eu já era muito satisfeito com a imagem da 9 ela tem uma estabilização bem melhor já do que a 9 e a 9 já era muito competente a 12 eu acho que é um pouquinho melhor a 12 tem uma coisa que é bacana que é uma entrada para microfone que é mais simples então você não precisa também ter aquele Media Mod, né? que eles chamam, que é um kit específico da GoPro mas para o que eu uso acredito que vai me atender muito bem a 9 já atendia muito bem a 11 já tem uma bateria que dura um pouco mais do que a 9 que era um calcanhar de Aquiles da 9 também então acho que isso vai ser bem legal então o motivo é esse é muito simples eu gosto de colocar a velocidade que eu estou nas minhas voltas on board e tal então por isso que eu escolhi e sinceramente eu acho que todo mundo que usa uma action cam uma câmera de ação gosta de poder ter esses gráficos a justificativa é que poucas pessoas utilizavam essas configurações mas eu não acredito muito eu vejo muitos vídeos de gente esquiando de gente andando de moto de gente andando de carro de kart, de bicicleta mostrando a velocidade que está mostrando o trajeto que fez então não acredito muito nisso mas paciência comprei o produto que estava disponível ainda com essa característica e agora dito tudo isso vamos então tirar das caixas as coisas juntos, né? a GoPro eu já abri e já liguei para ver, mas o cartão não tinha chegado então não cheguei a testar também e o nosso kitzão chinês aqui para ver se é bom ou se é roubada se você tiver curiosidade de comprar qualquer um desses produtos e alguns outros na descrição do vídeo tem também, tá? tem um link da Amazon que é um link de afiliado meu eu até deixei uma mensagem na descrição que se você comprar pelo link você acaba me ajudando a Amazon me paga uma comissão mas esse valor vai ser exatamente o mesmo do que se você estivesse entrando no site da Amazon até se você quiser conferir mas se quiser apoiar esse canal de uma certa forma sem ter que desembolsar nada, né? comprando uma coisa que você já está interessado em comprar eu fico muito feliz e é um site super confiável, né? então fico muito tranquilo também de poder ter essa contrapartida de vocês mas de uma forma confiável, né? então, vamos lá bom, já estamos então com a nossa GoPro Hero Black 11 aqui para vocês verem tirando da caixa isso aqui já vinha na 9 também acho que isso eu ainda tenho é um case bem bacana e durinho que vem com as coisas tem a caminha aqui certinho, né? então, aqui sem grandes segredos uma GoPro a bateria Enduro, né? que é a branca que ela... eles falam que ela performa um pouco melhor em tempo muito frio ou muito quente mas ela tem a capacidade um pouquinho melhor de... de... duração um cabo USB-C USB para carregar e... e passar os dados para o computador que acho que quase ninguém deve fazer isso pelo cabo ainda, né? vem com uma sapata dela para colocar nos suportes um suporte curvo que geralmente é usado para capacete e o parafuso da sapata que vai aqui então, a GoPro é basicamente isso não vou ficar falando tanto dos... das características dela porque eu não... não sou o maior entendedor aqui vem uns adesivinhos vem manual, né? coisa para escanear e tal ela tem essa redinha aqui bacana que é legal sempre para deixar se você usar essa... essa caixinha aqui para carregar a sua GoPro para cima e para baixo é legal que dá para pôr uns cartões de memória dá para colocar o cabo aqui se você quiser então tem algumas coisas bacanas disso aqui depois eu vou ligar para ver aliás vou fazer isso agora aqui está o cartão de memória cartão de memória eu nem abri mesmo então está aqui o que eu falei da velocidade gente eu peguei um de 128 né? porque se eu quiser fazer vídeos em 4K em... em... acho que até 5.7K que ela aguenta fazer mas aqui ó o mais importante não é mais aquele negócio de classe 10 não sei o que ele tem a velocidade aqui é até 200MB por segundo para gravar essas coisas em alta definição e alta taxa de quadros é interessante que esse número aqui seja pelo menos 170MB tá? tem umas que são 80 tem umas que são é... 60 tudo esse eu não lembro exatamente mas custou mais de 100 reais esse cartão tá? você vai encontrar às vezes cartão de 128 por 30 reais 40 reais mas com certeza ele não vai funcionar tão bem com essa taxa de quadros eu comprei o que tem o adaptador também porque eu tenho câmera profissional na minha agência né? então às vezes eu acabo usando cartão nesse estilo grande também e para colocar no computador é mais fácil porque meu computador tem essa entrada aqui então eu não preciso conectar pela câmera que às vezes é mais lento também plástico filha da puta então aqui está o cartãozinho cartão vai aqui na portinha da bateria sem grandes segredos tá aqui a GoPro está com 2% de bateria mas o cartão está aqui está falando que filma 3 horas e 59 minutos para mim dá e sobra vou ver se eu testo ela amanhã no treino que eu vou fazer e já faço o primeiro vídeo para vocês então da GoPro é isso graças a Deus chegou tudo bem tudo funcionando bonitinho vou colocar o outro negócio aqui e aí o nosso famigerado kit de acessórios para câmera de ação tomate tomate é uma marca brasileira eu acho mas é com certeza fabricado na China 53 suportes em um então pagamos menos de 2 reais em cada suporte e aqui eu vou puxar um pouco para a minha cara para vocês terem a minha reação também isso aqui isso aqui eu nem sabia que vinha assim mas aqui a cintazinha vem com uma maletinha que eu achei bacana é talvez um bom jeito de carregar com a GoPro junto já tem aquele cheirão de China monstruoso aquele cheiro de cola de sapateiro Jesus amado vou tentar desvendar porque eu não sei nem o que tem em cada em cada suporte o que é cada suporte mas aqui temos um manual de instruções então aqui temos um suporte para peito legal eu vou dar meus pitacos aqui mas eu não sou profissional pelo amor de Deus eu vou dar os pitacos pelo que eu conheço de qualidade de material pelo que eu já usei e deu certo pelo que eu já usei e não deu certo vem uma ventosa uma ventosa com um suporte já isso aqui pelo que eu estou vendo já é bem vagabundo esse aqui então pelo amor de Deus não vai colocar para fora do carro isso aqui que vai cair se a ventosa aguentar vai quebrar o braço aqui é um é um sistema de dentinho que você aperta não sei se vai dar para ver super bem mas é um é um negócio que vai mexer bastante não tem não tem cara de ser muito resistente aqui vem três suportes curvos e dois suportes retos e alguns adesivos sobressalentes os adesivos acho que não sobressalentes acho que para colar neles mesmo adesivo não sei se é 3M não está escrito então não deve ser também vou testar vou ver porque isso aqui pode ser uma coisa o suporte deve ser bom mas às vezes o adesivo é vagabundo e você pode acabar perdendo a câmera no meio do caminho aqui tem mais um suporte que eu acho que esse aqui é uma cinta também mas acho que esse aqui é de cabeça é isso aí é de cabeça ele tem umas um siliconinho dentro para grudar aí você vai põe assim tem uns youtubers que adoram andar dirigindo com isso aqui então se você ver um cara ridículo com isso aqui no meio da rua é que ele está provavelmente ele tem um canal no youtube agora ah Davi 53 em 1 mais pela quantidade de coisa que você vê lá 53 coisas por 100 reais é um preço atrativo por isso que eu acho que depende eu precisava ver aqui o que era por exemplo isso aqui é um suporte que tem uma uma garra tipo um prendedor bem bem forte agora não sei exatamente a abertura não é muito grande pro kart muito provavelmente eu não vou usar daria para colocar numa roupa de repente alguma coisa assim é uma superfície plana mas que tem uma bitola pequena também de entrada para ele não ficar muito aberto útil mas vamos ver se a gente vai usar para alguma coisa esse aqui eu não faço ideia do que seja vou sentar e desvendar acho que é para braço tira aqui beleza é para punho dá para fechar melhor aqui e aqui é giratório não sei se tem um jeito de de prender certinho ah tem ele tem uma travinha já vou mostrar também não tem cara de ser a coisa mais resistente do planeta não então aqui ele fica girando e aqui está escrito lock não sei se dá para ver você apertou para cá apertou para cá ele para de girar mas ele tem um joguinho então se a sua GoPro for mais antiga ela vai tremer mais também e a sua filmagem vai ficar uma bela de uma porcaria isso aqui com certeza eu não vou usar no kart mas é uma coisa útil para quem faz esportes aquáticos é uma boia basicamente se você usa para surfar para esquiar na água alguma coisa assim você pode segurar por aqui e aí se ela cair ela não vai afundar ela vai ficar com esse galãozinho aqui para cima também a ver se funciona ou não isso aqui eu vou demorar mais porque isso aqui muito provavelmente eu só vou usar se eu for viajar para algum lugar se eu for meter a GoPro na água de fato aqui temos um tripézinho com uma bela cara de vagabundos mas é legal porque é aqueles gorila pode você pode abraçar ele em alguma coisa num corrimão numa coisa assim mas ele tem cara de ser bem vagabundinho isso aqui é um suportinho que você deve ver no Mercado Livre por por 10 reais 15 reais acho até que é ele que tem esse maior cheiro de China de todos o cheiro de China está impressionante de espuma ruim sabe de plástico plástico ruim mas assim esse tripézinho aqui você colocar a câmera ele tem ele tem o suporte de rosca também então se você tiver uma camerazinha um suporte de celular para colocar de repente você vai se filmar e não quer só ficar com a mão livre ok perfeito isso aqui tem cara de ser um extensor tipo para colocar num queixo num capacete não vou usar provavelmente mas para quem quer para quem usa esse tipo de coisa talvez seja útil não sou capaz de dizer se é ou não a melhor coisa do planeta e aqui temos outras coisas bem úteis esse aqui é um suporte igual ao que vem na GoPro basicamente só que ele deixa ela um pouco mais alta o normal ele fica livre aqui e ela fica um pouco mais alta do que no original dela ah porque que isso é bom ou porque que isso é ruim eu que já sou alto pra caramba no kart eu uso o original e deixo a GoPro virada pra frente mas isso aqui se você é um pouco mais baixo você coloca a GoPro a GoPro fica um pouquinho mais alta e isso é bom porque acaba passando um pouco do seu campo de visão e fica mais interessante na hora da filmagem veio dois desse veio um desse aqui que é um suporte pra colocar no no tripé que também é útil isso aqui eu já usei bastante veio o original ó o original assim o formato original que é o que eu falei ó então os dois ficam assim tá vendo esse aqui fica um pouquinho mais alto quando você colocar a GoPro aqui ó então vem dois desse também minto vem três desse original aqui não sei se isso é um bom sinal ou um mau sinal porque se vem três pode ser que quebre um pouco fácil vem os parafusos deles né veio dois longos e dois curtos três longos e um curto então aqui pra vocês verem esse aqui é sempre melhor tá porque quando esse curto aqui quando ele tá junto com a GoPro fica muito difícil de desrosquear depois veio isso aqui que eu acho que é uma chavinha pra desrosquear o suporte quando tá duro isso aqui eu nunca tinha visto mas é muito útil porque às vezes você aperta com tanta força que não consegue desapertar e isso eu não faço ideia do que seja mas eu vou tentar descobrir aqui no manual depois mas veio com uma cordinha bem podre também não faço ideia pra que que é isso aqui e veio com uma coisa de colar também então deve ser um suporte pra ficar fixo em algum lugar mas eu já resolvo esse mistério aqui pra vocês aqui vem umas outras espuminhas também que eu não faço ideia pra que que é mas é tipo um calço cara eu vou ver pra que que serve aqui me parece um outro suporte de punho não ele tem dois lados aqui e tem o suporte não faço ideia pra que que é se alguém souber aí comente deixe nos comentários para nós e aqui vem um suporte pra guidão que dá pra usar também no no kart no caso mas no kart eu não usaria porque o o kart tem bastante trepidação então eu vi um muito legal de alumínio vou comprar pra já deixar lá até essa peça aqui de alumínio nesse que eu vi pra deixar no kart acho que é mais interessante porque como trepida muito eu tenho medo que com o peso da câmera isso aqui acabe quebrando alguma das partes acho que a parte de parafuso acaba suportando mas olha ele é meio aberto desse lado aqui então pra bike acho que é ok porque não trepida tanto mas se você for fazer bike mais road assim se você for fazer bike de mountain bastante trepidação já não indico também e aqui temos um pau de self com com o pino de parafuso né pra sapata de tripé tudo também não parece ser super de qualidade mas se você não for fazer grandes estripulias ele vai durar alguns usos eu acredito e é isso aí a bolsinha tem uma uma telinha aqui que pegou a parte dos equipamentos que vão voltar pra cá colocar tudo no saquinho de novo agora aqui vou descer de novo pra vocês aqui tem umas caminhas que eu não entendi tão bem pra que que servem aqui eu acredito que vá a gopro porque esse espaço acho que veio acho que veio sem nada e agora pra montar igual o chinês montou coisa mais difícil do planeta né o chinês tem 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 a esperi já do bagulho mas eu acredito que seja isso veio isso aqui aqui mas claramente não é encaixado aqui então aqui deve ser alguma coisa de uma bateria extra aqui a própria gopro e tal mas eu não sei exatamente qual que é a caminha de cada coisa vamos ver o que é aquele negócio aquele redondinho que eu tinha falado chave de plástico com correio adaptador de montagem kit sef montagem adesiva curada plana 3M fivela básica fivela montagem gancho J grampo de conexão maleta M é muito bom o manual aqui não tem o manual é uma lista do que vem mas não fala exatamente o que é cada coisa então é isso bom meus amiguinhos e aí por 100 mango vocês acham que vale vocês acham que não vale eu eu diria que eu vou usar 50% 60% disso aqui coisas que eu vou usar mais e coisas que eu vou usar menos acho que tem os suportinhos mesmo as sapatas que se você só precisar disso talvez você não não precise comprar esse kit mas tem o tripézinho tem o o pau de selfie que é útil também para se filmar né a gopro tem um alcance bacana mas é é legal ter um um pau de selfie para ficar um pouco mais longe para dar um campo de visão mais aberto e estou feliz acho que acho que valeu a pena sim maletinha legal também vou deixar ela no sol para ver se o se o cheiro de china sai e a resposta está aqui se eu consigo montar igual o china ou não já não fecha o negócio direito vamos ver se fecha melhor assim vai acabar fechando mas eu acho que eu não seria contratado na fábrica vamos ver se o zíper vai aguentar mas a maletinha não parece ser tão vagabunda não para quem quiser então link na descrição deve estar escrito kit kit acessórios gopro e é isso aí bom o vídeo de hoje um pouco mais longo né mas eu queria ter aberto eu queria abrir o negócio com vocês aqui para ver se realmente valeria a pena mostrar minha reação real é claro que eu não esperava que fosse algo produzido na Alemanha com tanta qualidade assim mas acho que tem coisas que são bem parecidas e como eu falei já durante o vídeo tem coisas que parecem ser bem vagabundas então deixe nos comentários o que vocês acharam se vocês gostaram estão pensando em comprar ajuda a nós aí clica no nosso link e é isso aí muito obrigado e até o próximo vídeo e aí Obrigado.